Bom dia, o ambiente e o ordenamento do território está em grande destaque na primeira página de hoje, do diário. Por um lado, há a polémica em torno da obrigação da limpeza de matas e árvores à volta das casas. Esta legislação que está a ser implementada através de uma notificação por parte da Autoridade Tributária está a chegar também aqui a Madeira. Milhares de contribuintes que estão a ser ultimados para que procedam à limpeza e ao corte de árvores num raio de 50 metros a partir das suas casas. Ora, o Instituto de Floresta já garantiu que essa medida não é aplicável à Madeira devido às questões óbvias da orografia da alta densidade populacional e demográfica aqui na Madeira. Basta ver que grande parte das quintas e das ruas teriam que ser desprovidas de árvores e ficaria quase um funchal deserto. No funchal também estamos a caminho do fim da novela e da polémica em torno da atualização do PDM. Por exemplo, a Câmara do Funchal já garantiu que vai acatar as recomendações da Secretaria Regional do Ambiente. Nesse sentido, fica resolvido e com o caminho para ser aprovado o Plano Diretor Municipal da cidade do Funchal, que já chega também com atraso de 10 anos. Fique bem. Obrigado.